Olá, você tem dúvidas sobre a reforma trabalhista, de como fica a situação das mulheres gestantes no trabalho? Então venha junto com a outra informação. Advogado explica a situação das mulheres grávidas com a reforma trabalhista. Moradores de Fraiburgo reivindicam água e energia para a comunidade. Os moradores da ocupação Vila União de Fraiburgo protocolaram junto à Celesc nesta semana a instalação de energia elétrica nas casas da vila e também de água junto à Sanifrai. Acompanhe. O ato aconteceu na segunda-feira, dia 19. O pedido tem como base a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição de 1988. Os moradores vêm lutando pelo direito à moradia digna desde muitos anos. Hoje, quinta-feira, se completa um mês de uma ação violenta do poder público contra a comunidade. Em 22 de julho, um grupo de servidores municipais e estaduais, inclusive alguns secretários municipais de Fraiburgo, com o objetivo de amedrontar e intimidar as mais de 20 famílias que estão ocupando uma área pública no final do bairro São Miguel, estiveram no local sem apresentar nenhum mandado judicial. Destruíram a casa, aprenderam as madeiras, quebraram telhas, também cortaram os cepos de outra casa, deixando duas famílias sem habitação. Os moradores seguem resistindo. Olá pessoal, aqui quem fala é o Dino de Floripa, Santa Catarina, poeta e escritor. De vez em quando nos encontramos por aqui, uma publicação de um poema, um artigo, curtindo ou comentando uma postagem. Mas hoje eu não quero falar de literatura, eu quero falar de comunicação, de imprensa livre, alternativa e independente. Quero falar do Portal Desacato. Um portal que está a serviço da vida, em defesa da vida. Por isso que eu apoio o Portal Desacato há 12 anos, desde a sua primeira inserção. Então é isso. Veja como é o portal, qual o seu papel. E apoie você também como eu apoio. Nós precisamos cada vez mais da palavra. Da palavra que rima com verdade. Da palavra que rima com vida. Da palavra que dissemina o que há de mais importante na vida, que é a comunicação humana. Então conheça um pouco do Portal e apoie você também. Um grande abraço e até a próxima. O Portal Desacato conversou nesta semana com o advogado Guilherme Carleço. Ele explica sobre a situação das gestantes com a reforma trabalhista. Acompanhe na entrevista de Júlia Sagerato. Na época da Dilma ainda, a Dilma sancionou uma lei proibindo o trabalho da mulher gestante em local insalubre, em qualquer grau de insalubridade. No máximo, médio ou mínimo. Então veio após isso a reforma trabalhista em novembro de 2017 e permitiu o trabalho da mulher gestante em grau médio e mínimo. Ela só seria afastada se tivesse um atestado de um médico particular dizendo que ela não poderia trabalhar em local insalubre em grau médio e mínimo. No grau máximo, era vedado, é proibido. Então agora, recentemente, o STF suspendeu liminarmente esses artigos de lei e proibiu novamente, com essa decisão acabou proibindo, o trabalho das mulheres em local insalubre em qualquer grau. Os empregadores têm que realocar essas mulheres que estão trabalhando em local insalubre pra um, por exemplo, um local de trabalho administrativo, que não expõe, então, a saúde da criança e da mãe. E se não tiver local pra ela trabalhar, ela é afastada. Ou seja, ela deixa de trabalhar, tem uma licença e ela recebe a remuneração normalmente, ela recebe, inclusive, o adicional de insalubridade. E esse adicional de insalubridade, quem paga esses salários, enfim, quem paga é o empregador e depois o empregador compensa o adicional de insalubridade nas contribuições previdenciárias. O plenário do Supremo julgou inconstitucional um trecho do texto da Reforma Trabalhista de 2017 que admitia a possibilidade de mulheres grávidas e lactantes exercerem atividades insalubres. Atividades essas que são aquelas realizadas com riscos à saúde, como, por exemplo, em ambientes com muito barulho ou com fumaça constante. Segundo o texto da reforma, as mulheres teriam que apresentar apresentar atestado médico recomendando o afastamento. Agora passa a valer a regra anterior à aprovação da Reforma Trabalhista, ou seja, quando não havia essa exigência. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes. O placar foi 10 a 1 a favor da inconstitucionalidade, vencido o voto do ministro Marco Aurélio Melo. Segundo o Moraes, ter que apresentar um atestado cria embaraços para o cumprimento dos direitos das mulheres e também das crianças. Ele chegou a classificar esse trecho da Reforma Trabalhista de irrazoável. Então, as mulheres que estão grávidas, desde o conhecimento da gravidez, desde a comprovação da gravidez, até cinco meses após o parto, têm instabilidade no emprego. Não podem ser demitidas, se não por justa causa. Se elas chegarem a ser demitidas sem justa causa, elas podem pedir na Justiça do Trabalho a reintegração ao trabalho e o pagamento dos salários que deixou de receber em razão da demissão. As mulheres também podem pedir demissão quando estão grávidas, isso é permitido, desde que haja homologação do sindicato, para que tenha uma segurança maior de que a mulher não está sendo forçada a pedir demissão no período de estabilidade. Então, o sindicato serve para essa função que é de garantia da estabilidade para a mulher também. Em caso de falecimento da mãe, quando ela está grávida e ela tem um nenê, ou logo após o nascimento do nenê, quem ficar com a guarda da criança também tem direito à estabilidade no emprego. Ou seja, se o pai, restou então o pai com a guarda da criança, ele vai ter direito à estabilidade, ele não vai poder ser demitido até cinco meses após o parto. A estabilidade gestacional existe em razão de uma garantia para a criança e não para a mãe. Então, tem que ter bem definido isso de que a criança que pode ser prejudicada se a mãe trabalhar em local insalubre e se a mãe for demitida, é a criança que pode sofrer consequências em razão da falta de recursos para a manutenção da criança. A exigência de teste de gravidez, acaba acontecendo que alguns empregadores na hora da contratação exigem o teste de gravidez, é proibida, é vedada, inclusive é sujeito à sanção criminal. É um crime definido na lei. Então, as mulheres não podem ser submetidas de forma alguma à exigência de teste de gravidez para a contratação. Esse é o jornal responsável por divulgar a luta dos trabalhadores e trabalhadoras no interior de Santa Catarina. Apoie! Seja um leitor ou leitora amiga. Acesse a campanha no banner do nosso portal e saiba como contribuir. Desacato 12 anos somando vozes. Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho